E aí galera, beleza? Aqui fala o Matheus Capellin, vou estar ensinando vocês aí como usar o controle do Play 4 no seu PC, beleza? Você só vai precisar, se o computador não tiver Bluetooth, você vai precisar comprar uma pecinha dessa, isso aqui é um adaptador Bluetooth, para fazer o que? Pegar na porta USB e deixar o computador com o Bluetooth para você poder parear o controle do Play 4, certo? Vou dar um pause aqui agora, eu vou mostrar lá em cima, como que a gente faz para plugar, é super simples, duas pecinhas, você já pode desfrutar de um GTA V, jogar vários jogos aí na Steam, certo? Então vamos nessa, vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo aí, espero que vocês gostem, se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, aí ajuda o nosso canal a crescer, cada vez mais incentiva a gente a fazer alguns tutoriais E depois eu também, no próximo vídeo que vocês preferir, vou estar também fazendo para vocês o do controle do Xbox também, do Xbox One, também dá para você jogar no PC Então vamos nessa galera, vamos parar de enrolação e bora para o vídeo Bom galera, aqui no PC, essa parte é mais simples, tá? Você pega e pluga igual o mouse sem fio, só plugar aqui na parte traseira do computador, tá? E é isso, ele vai acender uma luzinha azul e já vai estar conectado, agora vamos lá para a tela do PC para eu mostrar como que faz a configuração Bom galera, para dar continuidade, tá? A nossa explicação, vamos conectar o controle do Play 4 agora aqui no PC, tá? Agora vai estar aparecendo aí para vocês, a tela do PC, tá? O que a gente vai fazer em primeiro lugar, tá? Estou mudando aqui na tela do PC, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no canto esquerdo e vai escrever Bluetooth, beleza? Que a gente vai ver se já está aparecendo essas configurações no adaptador Bluetooth, tá? Esse adaptador eu paguei acho que R$30,00, paguei muito barato aqui perto de casa numa loja de eletrônica Onde tem com certa TVs, enfim, essas coisas Eu paguei muito barato nesse adaptador, certo? Então, se você tiver um controle de um Play 4 ou achar um no LX barato Vale a pena, porque, pô, controle de Play 4 aí você vai pagar uns R$150,00 Mais R$30,00 no adaptador, são R$180,00 R$180,00 para você jogar, pô Bem melhor, mais confortável, entendeu? Com bateria, só recarregar E qualquer USB carrega esse controle Então vamos lá, galera Se estiver aparecendo aqui para você, na hora que vocês abrirem aqui no PC Vai estar essa janela do Bluetooth desligada O que vocês vão fazer? Vocês vão habilitar essa janela do Bluetooth, tá? Aí vocês vão vir aqui em adicionar Bluetooth e outros dispositivos Aí você vai na parte de Bluetooth, tá? Isso Nessa parte de Bluetooth Tá vendo ali que já aparecem alguns dispositivos? O controle, eu acabei ligando ele no momento da explicação, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão segurar Aqui ele tá ligado, tá vendo? Vocês vão segurar o botão Share Tem o botão Share aqui E o botão do Playstation Os dois juntos O que vai acontecer aqui, ó Só vocês olharem na luz do controle Ele vai entrar no modo para você poder parear Para você poder procurar o controle Olha lá, já apagou a luzinha Continua segurando A hora que ele estiver piscando Assim Você já pode parear E ele vai conectar, tá? Aqui no PC acabou aparecendo para conectar um dispositivo Apertei cancelar, tá? Ele vai estar Não vai estar escrito DualShock, tá? Ele vai estar escrito Wireless Controle Você clica nele, olha lá Cliquei aqui na tela Olha a luz do controle Olha lá, já ficou acesa E no canto direito já está configurando o controle, tá? Só aqui já está funcionando, tá? O controle já está funcionando bonitinho Para você poder jogar seus jogos e tal O que mais vocês vão fazer? Aqui tem que estar aparecendo conectado também, tá? Ó, se vocês quiserem configurar a luz do controle Configurar em mais jogos Eu indico vocês usarem a Steam, tá? Para poder configurar Vou mostrar para você rodando um jogo aqui com o controle do Play 4 Vamos lá Tem coisa pra caramba aqui no PC Vou abrir a Steam, tá? Eu não abri a Steam hoje Então provavelmente Ela já vai pedir para atualizar aqui Mas vamos ver Eu acho que vai ser bem breve Se demorar eu faço um corte aqui no vídeo Vamos lá Tá abrindo aqui a Steam Cara, o controle do Play 4 Ele é muito bom para você jogar, cara Muito bom mesmo Cara, esses controles que vêm de barraquinha E pega Esses controles, pô Não chega nem perto do controle do Play 4, cara Para você jogar um FIFA Jogar outros jogos Um Crash Não precisa ficar configurando Coisa mais fácil do mundo Bom, galera O que vocês vão fazer? O meu controle Ele já está configurado na Steam Mas eu vou mostrar para vocês Como vocês configuram E dá para trocar a cor do controle também Aqui No meu mouse Na parte lá em cima Do lado direito Vocês vão apertar aqui Modo Big Picture Beleza Aí vai abrir essa introduçãozinha legal Marota Vocês vão vir aqui na engrenagenzinha Em configurações Vocês vão em configurações gerais Aí O meu já está ativo aqui Se o de vocês não estiver ativo Vocês ativam Ativar configurações do controle Do Playstation Beleza Aqui embaixo vai estar aparecendo DualShock 4 Que é o controle do Play Vocês clicam aqui no DualShock Para vocês, se vocês quiserem Trocar a cor do controle Ou fazer uma calibração nele Enfim Vocês vêm em calibrar Olha lá Aqui já está Calibradinho Bonitinho Só dá um OK Se vocês vêm em identificar Ele vai dar uma vibradinha Em preferências Você consegue configurar Essa luz do controle Marotinha aqui Aí Aqui em preferência Você consegue configurar Você vai vir com a sua setinha Dá para deixar verde Dá para deixar amarelinha Dá para você deixar azul Rosa Vermelho Enfim Deixar um azulzinho aqui Que é mais top Né Pô Aí Beleza Deixei um azulzinho Ah Acabei clicando errado Ficou rosa Então vai rosa Mas é isso Viu galera Vou rodar um jogo aqui Para vocês Não precisa fazer mais nada Para vocês verem Como O controle É top Para jogar É top É outra coisa É E também Tipo assim No PC Você paga bem mais barato Nos jogos Tá Aí para sair daqui Você aperta Sair do Big Petri Ele vai voltar Para Steam Tá Vou ver aqui No meus jogos Exibir jogos Bom Fazer aqui um teste Com Ah O Crash mesmo Abri o Crash Aqui para mostrar Para vocês E dá para rodar Ó Rosinha Vamos nessa Galera A bateria dura Para caramba Dá para jogar Demais Cara Você joga uma tarde toda Aí E cara É top Né galera É top Controle do Play Pô Nem se compara Mas também a gente tem aqui O do Xbox Tá Depois eu Pego aqui Para vocês E também vou ensinar A vocês Estar usando O controle do Xbox Também para jogar Porque Vai que alguém tem Do Xbox também Eu tenho os dois Aqui para a gente Poder fazer um teste Para mostrar para vocês Como é o funcionamento Aqui ele está abrindo O Crash Vamos nessa Aí Pô Esse jogo é muito legal Pessoal Se vocês quiserem Também que eu faça Uma gameplay do Crash A gente também faz Jogaço Eu jogo desde Do Play 1 Pô Crash Top demais Aqui acabou abrindo O meu MS Afterburner Tá Eu deixei setado Que é legal Acompanhar também A temperatura Como que é o Desempenho da nossa Máquina Né E também Para quem está Curioso O Zoom Um dragão chinês É o 2620 V2 Não é o V3 Nem o V4 Mas dá para o gasto Estou usando atualmente Uma 1660 Também Já apertei o Enter Já está funcionando Legal Deixa eu abrir o joguinho Vou jogar Um minutinho 30 segundinhos Só para mostrar Para vocês Que realmente funciona E que realmente Dá para jogar Tá Tá abrindo aqui Galera Pera aí Cara É top Top Para jogar Só aperto o X Aí Carregou aqui A fase Galera Nosso crash E ó Rodando Legalzinho Vibrando Analógico Tudo certinho Olha lá Eita Eu sou muito Mas é isso Galera Se vocês curtiram O tutorial De como jogar Controle do Play Deixe seu like Se inscreve no canal Para a gente poder Também fazer O tutorial De como usar O controle do Xbox One Também dá Se vocês quiserem Que também eu trago Fazendo os testes Desses jogos Com os controles Deixe seu like Deixe seu comentário E até mais Até o próximo vídeo Valeu Fui